Vai conceber O Espírito de Deus trabalha non-stop Trabalha sem parar É o Espírito de Deus É o Espírito Essas tuas irmãs E esta aqui Aquela mamada preta O Espírito de Pobreza Te larga Aquela irmã Aquela mamada Aquela mamada O Espírito de Pobreza Te larga hoje Te sinto com muito sacrifício Em nome de Jesus Salif 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 O Espírito de Pobreza